Boa noite. As zonas centro e sul do país, com uma sob influência de circulação do quadrante sul-fraca moderada, deu origem à ocorrência de chuvas dispersas durante o dia. Nampula foi a cidade mais quente, com a máxima atingir os 35,1 graus Celsius, foram registrados 34,8 em Calimane e 30,6 em Inhambane. Amanhã, apesar da ocorrência de trovadas e aconselhos dispersos em todo o território nacional, são esperados 35 graus de temperatura máxima em Nampula, 32 em Calimane e 30 em Vilanculos e Inhambane. Nas cidades de Joanesburgo, Cabo, Nelsprete e Luanda, apesar da ocorrência de chuvas dispersas nas cidades de Joanesburgo e Nelsprete. Em Lisboa, Paris, São Paulo e Naging, espera-se bom tempo com um dia de céu geralmente pouco nublado. Em Lisboa, São Paulo e Naging, preso a ocorrência de chuvas dispersas em Paris. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.